Nesse vídeo eu vou te passar a melhor dieta do mundo pra você realmente conseguir perder gordura, ganhar massa muscular, ter mais saúde, ter mais força, enfim, tudo que você realmente quiser. Vamos lá! Bom, realmente eu tenho certeza que essa chamada te fez despertar uma certa curiosidade e por isso nesse vídeo eu vou te dizer que não existe a melhor dieta do mundo. E você vai entender o porquê. E na verdade, pensando bem, existe sim a melhor dieta do mundo, porém ela é diferente pra todas as pessoas, visto que ela precisa ser sustentável para você, ou seja, a melhor dieta do mundo pra você é aquela que seja sustentável no longo prazo. E infelizmente toda a indústria fitness vem criando vários produtos e suplementos que são vendidos na base do medo, tá? Então eles colocam na sua cabeça que se você não consumir aquele suplemento ou aquele alimento mágico ou às vezes até aquele remédio, você não vai conseguir ter resultado, você vai sofrer algum tipo de doença crônica como diabetes, hipertensão, obesidade. E em paralelo, realmente eles vendem pra você pelo fato de você estar com esse despertar de medo e realmente querer solucionar esse problema. E isso é algo muito crítico e infelizmente é algo que vem aumentado cada vez mais com esses produtos milagrosos, dietas milagrosas, treinos milagrosos. E se você me acompanha, você sabe que isso realmente não existe, tá? Então não compre esses produtos que realmente falam que vão fazer um milhão de coisas e realmente vão transformar toda a sua vida de algo extremamente simples, ok? Realmente sempre é o básico que vai funcionar e o básico é algo que você consiga sustentar no longo prazo. E é por isso que eu bato muito na tecla da dieta flexível, tá? Não existe alimento bom ou alimento ruim, isso só gera realmente medo e angústia na cabeça das pessoas de forma que elas acreditam que se você consumir determinado alimento você vai engordar, você não vai conseguir ter resultado, isso não existe. Cada vez mais eu preciso que você entenda que a palavra moderação é realmente algo que deve estar presente na sua rotina todos os dias. Isso em relação a tudo. Aqui a gente tá falando mais sobre alimentação, tá? Então realmente tenta quebrar esse mito na sua cabeça de que você não pode comer determinado alimento, que você não pode ingerir nunca alguma bebida alcoólica e começa a entender que se você tiver moderação, ou seja, consumir aquele alimento diferente, porém em pequenas quantidades, consumir algum tipo de bebida alcoólica, porém em pequenas quantidades, você vai conseguir sustentar essa nova rotina por mais tempo e na verdade pra vida inteira. E com isso você sempre vai estar com uma excelente saúde física, uma excelente saúde mental, de forma que você fique muito mais feliz, tanto com o corpo que você vai conseguir desenvolver, como com toda situação e contexto que você conseguiu desenvolver esse corpo. Então, assim como eu falei no começo do vídeo, realmente a melhor dieta do mundo é aquela que você sustenta no longo prazo. Ou seja, tem gente que vai gostar de fazer dieta low carb, tem gente que vai gostar de fazer dieta cetogênica, tem gente que vai gostar de fazer jejum intermitente, tem gente que vai gostar de fazer ciclo de carboidrato, enfim. Tem gente que vai gostar de fazer N estratégias diferentes, mas saiba que todas funcionam se bem adequadas, tá? Mas o problema é quando você entende que, mesmo você não querendo, você precisa fazer uma dieta zero carb, low carb, pra ter resultado. Aí que vem o problema, tá? E é por isso que eu sempre bato na tecla da filosofia da dieta flexível, onde você consegue realmente através de algo simples e básico conseguir ter muito resultado no longo prazo. Porque você não fica restrito a um número X de alimentos, no qual você sempre tem que consumir as mesmas coisas, nas mesmas quantidades, e isso pra mim realmente não é algo agradável. Porém, como eu falei, eu falo pra mim. Logo, a melhor dieta pra mim é algo que seja flexível, que eu consiga comer meu chocolate, meu sorvete, tomar minha cerveja e assim sucessivamente, tá? Então você precisa entender, junto com um bom profissional, qual que é o seu perfil de alimentação, quais os alimentos que você mais gosta, pra realmente encaixar um tipo de dieta. Mas pode ser certeza que quase 100% das vezes a filosofia da dieta flexível vai ser aplicada, independente do estilo de dieta que você faça. E agora eu quero que você comente aqui embaixo algum tipo de dieta que você já tentou fazer e realmente não deu certo. Vocês vão ver que basicamente 100% dos comentários vão ser sobre dietas restritivas, tá? Que vai contra tudo que eu acabei de falar aqui no vídeo. Mas realmente é interessante você compartilhar isso, pras pessoas verem que não são só elas que já pensaram que é necessário fazer determinada dieta pra realmente conseguir determinado resultado, ok? Então é isso, vídeo um pouco mais filosófico, mas espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, comenta aqui embaixo, me chama no direct e vamos pra cima.